E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um vídeo e dessa vez galera tamo aqui no Eurotruque então. Pessoal hoje eu tô aqui com mais um inscrito, o nome dele hoje é Carlos, e aí Carlos? E aí, beleza? É galera, o Carlos ele é de Cascavel, ele vai tá aqui hoje no vídeo aqui comigo e galera, já deixa eu passar aqui as informações minhas, eu tô carregado de carne, tô com 21 toneladas, tô saindo aqui de uma fazenda, como vocês podem ver, saindo aqui de uma fazenda, e eu tô indo para Amsterdã galera, e só deixa eu reduzir aqui, daí eu continuo falando com vocês galera, que eu tenho que me concentrar, porque senão eu passo por cima daquela cerca. E eu já fiz cagado. O Carlos também tá jogando, e já fez cagado. Cê tá já carregado Carlos? Já tô continuando a viajar. Cê tá indo pra onde? Eu? Ah, deixa eu ver aqui. Hot, ah, é rota, ah, negocinho. Rotterdam. É isso mesmo. É, acho que é mais ou menos perto galera, que o, deixa eu ver aqui no mapa, mas acho que é mais ou menos perto. Deixa eu ver se eu tô enganado. É aqui ó galera, ó, do lado ó, eu tô indo para Amsterdã, e o Carlos tá indo para Rotterdam. Então é bem pertinho aí, acho que não dá nem 30km mais ou menos. E, cê tá carregado o quê? É, com, é, aquele conterna, é Yorgut. Ah, tá. Então é isso aí galera, botando pressão aqui com o Vorvão, né, o que liga. É dois com o Vorvo. Ah, é? Tá com o Vorvo também? Aham. Aí sim. Marca preferida, né? É, uma marca, Volvo e Scania é o que mais tem no mercado, é igual carne de vaca. É. Mercedes também é bom. É, Mercedes é bom, só que também, tipo, o Volvo e Scania não tem o que bate. É. Mercedes é bom, principalmente, para áreas, tipo, de, que vai ter que andar em terra, que eu fiquei sabendo que é muito bom. Mercedes em estrada. Tipo, estrada. Esse muriçocão. É, não asfaltada. Agora, é, pior, os muriçoca galera, os 1113, 1513, esses caminhão não tem não. Mesma coisa se você andar de fusca galera. Quantos anos faz que fusca existe e ainda, o tanto de fusca que tem andando, ainda tem fusca bom, hein. E o bicho anda, e 1113, esses caminhão é a mesma coisa que fusca, só que é uma escala maior. E o bicho anda, hein galera, 1113 no meio do sítio, se você colocar um Volvo igual esse daqui, 730, não dá conta não, do 1113. Tem lugar que o Volvo vai, vai correr, 1113 não. É, 1113 o negócio é bruto. Meu, eu vou ter um 1513. Ah, é. Seu que a 30 é bonita, hein, roda speed line, bota, tem chique, qualificado. Ah, tem que ser, né, tem que cuidar desse negócio. Galera, eu tinha, ah tá, eu quero falar aqui um negócio pra vocês. Eu quero já adiantar pra vocês, porque no próximo vídeo, provavelmente, eu já vou estar usando, porque eu vou tentar comprar amanhã. O Jean, o Jean, pra quem não conhece, ele tem um canal chamado Tles Games. Ele tem a língua plesa. Ele faz vídeos, galera, de Eurotruque, e agora tá fazendo vídeos de farming também. E nesse fim de semana, ele ensinou os inscritos dele a fazer uma câmera. Tipo, não fazer uma câmera, fazer, tipo assim, você virar a câmera, igual eu tô fazendo aqui, ó, só que aqui eu tô usando o mouse. Ele ensinou uma forma de você virar a câmera com a cabeça, sem você precisar colocar a mão em nada. Só você mexer a cabeça e mexer a câmera dentro do jogo. E eu achei tão boa, tão boa a explicação dele, galera, que eu nem vou tentar explicar pra vocês. Eu já vou indicar direto o canal dele pra vocês. Então, pra quem quiser aprender a fazer, vai na descrição do meu vídeo, que vai tá o link do vídeo dele. Aí no vídeo dele vocês aprendem a fazer esse negocinho aí, que é pra virar a câmera. E é muito bom, galera, eu já adianto pra vocês, que vocês vão gastar muito pouco dinheiro. E, tipo, esse negócio vai substituir aquele óculos Rift, que eu já comentei em um vídeo meu. Esse óculos Rift, ele custa cerca de 900 reais, alguma coisa assim. E o que você vai gastar pra fazer esse projetinho, não vai ser nem 10 reais. Se você tiver o boné, vai ser 5 e pouquinho. O mais caro desse projeto é a webcam, que você tem que ter uma webcam muito boa. Aí isso que é o mais caro. Mas se você tiver a webcam, já cancela ela, que aí você vai precisar comprar só mais duas coisinhas. Que eu nem vou falar aqui, senão vocês não vão acreditar. Vão direto no vídeo dele e aprendem lá, beleza, galera? Então, quero também mandar um abraço pro Jean, se ele estiver assistindo o vídeo. Cara, bem gente boa, deu atenção pra todos os inscritos dele lá na live. Então, parabéns aí Jean pelos vídeos que você tá fazendo aí. Vamos que vamos. O Jean deu autorização pra mim, galera, pra me ensinar nos meus vídeos. Só que eu acho que não compensa, porque a explicação dele foi muito boa e até foi ele que inventou isso. Então, inventou não, ele disse que ele copiou, mas ele deu uma adaptada no projeto. Então, quero dar todos os créditos ao Jean, inclusive, mandar os inscritos lá aprenderem a fazer isso. Que eu não iria dar conta de ensinar. Porque pra mim ensinar é difícil. Olha, e eu fazendo a cagada de novo. Ultrapassando o trevão. E tombei. Ixi. Eu sou pior que o exclusivo ainda. Ah, é. Ixi, então, você é ruim, porque o exclusivo, quando eu jogava com ele, Deus que me livre. E aí, será que o online vai sair mesmo? É, então, pessoal, já que o Carlos tocou nesse assunto, o Eurotruque Multiplayer disseram que era pra ter lançado em setembro, né? Mas já passou setembro, a gente já tá... Hoje já é dia 7 de outubro e ainda não saiu nada do Multiplayer. Só que eu acredito que eles estejam fazendo lá, galera. Só deu uma atrasada, entre aspas, no projeto. Pra mim, tanto faz. Se fizer ou se não fizer, o importante é que eles façam bem feito, né? Então, se tiver demorando pra aumentar a qualidade, beleza. Então, é isso aí. Ah, galera, eu já quero comentar pra vocês que no último vídeo lá sobre a Juliana, que gravou comigo, o povo comentou um monte de coisa lá no meu vídeo e falaram que eu ia casar com a menina e tal. Foi só brincadeira, galera, o vídeo, mas é... Ela curte caminhão mesmo, não inventou nada, eu até converso com ela aqui. Igual falou no vídeo lá, o pai dela dirige e ela curte bastante caminhão por causa disso. E quando der, a gente grava de novo. O pessoal curtiu bastante também foi o microfone dela, que quase não chia. O microfone dela simulou bem o PX do caminhão, porque chia um monte. Mas tá bom, é que deu pra entender e o vídeo saiu legal. E o meu, chia muito? Não, o seu tá limpinho. O seu acho que deve estar até melhor que o meu. O meu, vou tá saindo aqui o caminhão aqui. Ah, é. Manda um abraço pra ele. Aqui é linha de ônibus, né? Aí, assim, esse é o outro caminhão do lado e tá ruim de passar os ônibus. Aqui ele vai colocar mais pra frente o caminhão. Ah, é. Ah, mas você tá fino, hein? E galera, participação da família do Carlos. Ah, deu pra escutar o barulho do ar do caminhão, hein, galera. Deixa eu ver quanto tempo que eu gravei, pessoal. Pra mim... Ah, aqui não mostra. Deixa eu ver quantos quilômetros que eu andei. Ah, tá, galera. Eu nem falei quantos quilômetros que eram, mas devia ser uns 800 e poucos, porque o tanto que eu andei aqui, falta 679. Então, devia ser uns 800 e poucos quilômetros. Desculpa aí, a minha tia que ia entrando no meu quarto. E participação de um inscrito e ainda mais a família. Você viu o barulho do ar e do caminhão aí? Ouviu, ainda falei no vídeo aqui. Tá. Ah, pessoal, também eu vi que nos comentários, não sei, não lembro agora o nome do cara, mas comentou assim pra mim, pelo menos uma vez, fazer vídeo, tipo, zoando. Ao contrário do que eu faço, tipo, eu dirijo certinho e tal. Aí me pediram pra mim um dia fazer um vídeo, tipo, quebrando as regras. Não quebrando as regras, mas, tipo, acelerando, dando KM, sei lá, fazendo ultrapassagem errada e tal. Um dia eu faço isso, galera, porque de vez em quando, assim, não dá nada. Mas agora o que eu não curto é só jogar zoando e tal. Agora, tipo, eu curto simular bem a realidade. Aí quando o povo pede, assim, né, aí dá pra nós abrir uma... Como que eu posso dizer? É... Ai, cara, é isso. Falei em quebrada, vou fazer quebrada de asa aqui agora. Ah, é. Daqui a pouco o Carlos fala. Vixe, fiz cagada de novo. Fiz cagada. Bati no... 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 No radar. Nossa. Sim, o caminhão deslizou, o chapéu no radar. O caminhão trepou em cima do radar. Aí, é bruto. Ah, pessoal, outra coisa também que eu já quero comentar pra vocês aqui é que o meu Volvo aqui já deu 10 mil quilômetros rodados. Eu viajei bem menos com ele. Não que eu viajei bem menos. É que essas cargas que eu peguei com ele foram bem mais longas. Porque como lançou o DLC, agora o mapa ficou maior. E as cargas que eu peguei foram mais longas. Então eu peguei menos carga, só que já bateu os 10 mil quilômetros que eu disse. Então agora quando aparecer outro caminhão pra mim comprar, daí eu já compro, beleza, galera? Então em breve aí a gente vai estar com outro tipo de caminhão. Outra marca, né? Então, já tá avisado aí pra vocês que essa viagem aqui já passa de 10 mil quilômetros. Tava com 9.700 e poucos. E essa daqui já vai passar. Então... Chega numa cidade... Então na próxima nós já tá com outro caminhão. Pode falar, ô Carlos. Chega na cidade, quer arrumar o caminhão. Tá com quase de 40% de dano. Ixi, o meu caminhão aqui não tá nem com 7%. A carga tá só com um só. Da uma tombada. E o Logitech aqui tá sofrendo. É. É, galera. Daqui a uns tempos vocês vão ver eu jogando com o Logitech aqui, se Deus quiser. Não vejo a hora de eu comprar meu Logitech. Podia ter um financiamento da caixa, aqueles programas Meu Logitech e Minha Vida, né? Daí ia ajudar bastante nós. Eu comprei lá no Paraguai o Logitech. Então, eu também pensei em comprar no Paraguai. Só que... Aqui na minha cidade tem também. E o preço é bom daí. Acho que eu vou comprar aqui. Aqui tem garantia. Quanto que é a nossa cidade? Acho que não é nem 700 reais, sabe isso? Tá barato. É. Paguei 500 lá no Paraguai. É, então. Só que vem em garantia também, né? Aqui, se for ver, galera, aqui na minha cidade o Logitech vem do Paraguai. Só que eles revendem aqui. Só que a diferença daqui, galera, é que daí, vamos supor, se eu comprar e der algum problema, aí tem a garantia. E se eu comprar direto do Paraguai, aí não vai ter a garantia. Então, por isso que eu quero comprar aqui. Porque se der algum problema, daí eu tenho a garantia pra me trocar, né, galera? Também não adianta nada. Eu vou lá, pago 500 reais no Paraguai. Aí eu jogo por um tempo, aí dá problema. Aí eu vou lá, tenho que comprar outro, aí vai dar mil reais. Então, se eu pagar 700 e poucos daqui, já ter a garantia é bem melhor, né? Opa, parou tudo aqui. É, pessoal, então eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque já deu o tempo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar o joinha. Eu vou mostrar a minha carreta aqui. Peraí, vou mostrar a minha pra mim mesmo. Ah, é. Olha lá, galera, o Luiz, não, o Carlos tá mostrando a carreta dele. E, pessoal, então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar o joinha, adicionar o vídeo aos seus favoritos e se inscrever no meu canal pra quem ainda não tá inscrito, beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou, fui, tudo de bom. Tudo de bom. Minivision. Minivision. Minivision.